Oi minhas estrelas, tudo bem com vocês? Aqui é a Luma Coutinho, a Luma que muitos conhecem aqui mesmo na internet através do meu trabalho nas redes sociais, mas muitas pessoas passaram a conhecer a Luma também por conta do meu trabalho na TV afinal de contas, ao longo de 5 anos eu estive à frente apresentando um programa de sorteio dominical e hoje eu tô aqui gravando esse vídeo porque eu acredito que o público que me acompanhava merece uma resposta do porquê eu não estarei mais à frente desse programa, afinal de contas foram 5 anos e 5 anos não são 5 dias que passam no piscar de olhos durante todo esse tempo, eu construí uma história dentro da TV, tive muitos aprendizados, tive a oportunidade de visitar lugares aqui dentro do nosso estado que eu ainda não havia conhecido, tive a oportunidade de contar histórias de vida e de partilhar sonhos com vocês que me acompanhavam todos os domingos e saibam que eu sou eternamente grata por vocês me acolherem em cada uma das entregas que eu fui e pelo carinho do público que quando me encontrava na rua vinha me cumprimentar, dar aquele abraço caloroso e isso fazia valer a pena todo o meu trabalho mas também durante esses 5 anos ocorreram diversas injustiças no meu local de trabalho e infelizmente, muitas vezes por conta da necessidade, a gente acaba aceitando algumas situações eu precisava daquele trabalho, eu precisava do dinheiro que eu ganhava apresentando aquele programa pra eu poder me sustentar, pra eu poder ajudar a minha família, pra eu arcar com as minhas dívidas porque sim, aquele era o meu trabalho fixo, eu já tenho um ganho com os meus trabalhos aqui da internet mas são ganhos voláteis, tem mês que eu ganho pouco e tem mês que eu ganho muito e ali era o certo, era o fixo que eu tinha e por saber que eu precisava daquele trabalho, eu aceitei muitas coisas mas antes de eu contar a razão pela qual eu não estarei mais à frente desse programa eu quero falar um pouco com vocês sobre padrões estéticos sobre a imagem, a imagem que tanta gente fala e que imagem é essa? qual é a imagem necessária pra estar em um programa na TV? eu sempre imaginei que as pessoas, para estarem em qualquer local de trabalho precisavam ter, em primeiro lugar, competência mas, ao longo da minha trajetória, eu vim descobrir que não que infelizmente, não é necessário só competência que você pode se dedicar e ser tão competente quanto for necessário mas que a sua imagem e o padrão de beleza vai determinar, no fim das contas, tudo o que você é mas agora, pra vocês entenderem um pouco mais de toda a situação eu vou primeiro voltar no tempo de quando eu entrei nesse programa eu era magra era o padrão considerado aceitável e belo ao decorrer do tempo, permaneci sendo magra porém, em 2019, no fim do ano quem me acompanha aqui sabe, lembra eu perdi o meu pai de forma repentina e foi uma dor dilaceradora que mexeu não só comigo, com a minha vida mas também com a vida de toda a minha família afinal, é o meu pai que eu perdi e após esse acontecimento eu passei a ter compulsão alimentar passei a ter crise de ansiedade problemas que eu nunca antes havia tido e com essa compulsão alimentar eu engordei mais de 12 quilos em poucos meses e como eu engordei muito foi uma mudança muito drástica e eu passei a perceber o julgamento das pessoas por conta do meu peso e esse tipo de cobrança por conta do meu peso por conta do meu corpo passou a ser algo rotineiro pra mim na internet durante o ano de 2020 até que no início desse ano eu quis abrir os vídeos das produções que eu faço aqui no Instagram falando justamente sobre isso sobre a distorção de imagem e a influência das mídias na formação desses padrões de beleza e coincidentemente por ironia do destino uma semana depois da postagem desse vídeo eu sou chamada pra uma reunião no qual o tema da reunião era o meu corpo na reunião do meu trabalho estavam questionando do porquê que eu engordei e que o padrão que é aceitado pra TV não era mais o meu então o que é que significa que por eu ter engordado eu não podia mais fazer parte de uma equipe porque a minha imagem não era mais condizente com o que o programa precisava tudo porque eu engordei então quer dizer que toda a minha capacidade foi comprometida por conta da minha aparência e vocês não tem noção do quanto foi frustrante pra mim me ver no vídeo que eu havia gravado só que agora na vida real eu sendo tirada do meu trabalho porque eu não tinha mais o corpo considerado ideal eu não era mais magra o suficiente eu não tinha o corpo perfeito que é necessário pra estar na TV então quer dizer que todo o meu esforço a minha dedicação o meu trabalho a minha competência foram apagados simplesmente porque eu engordei em resumo quando a gente engorda passamos a ser subestimados pra essas pessoas nós deixamos de ser atraente bonito talentoso ou profissional tudo é determinado pelo nosso peso não importando o quão esforçado e competente nós podemos ser e isso me entristece profundamente porque assim como eu eu tenho certeza que inúmeras pessoas passam por esse tipo de situação todos os dias aqui na internet através de xingamentos virtuais na rua na sua casa na sua escola ou até mesmo nos seus locais de trabalho e nós precisamos urgentemente lutar pra desconstruir esses padrões de beleza pra que o nosso corpo a nossa aparência pare de ser um fator determinante para o lugar que a gente vai estar para a profissão que a gente vai ocupar e assim gente de tudo que acontece na minha vida eu tento tirar o ensinamento e com toda certeza dessa situação eu tô tirando o ensinamento também e todos os obstáculos que aparecem na minha vida Deus me sustenta e faz eu superar hoje eu não posso dizer pra vocês que eu tô feliz porque eu sinceramente fiquei muito abalada com tudo que aconteceu e principalmente com a forma que foi porque eu dediquei muitos anos da minha vida a esse trabalho e eu achei honesto vir aqui contar tudo isso que eu passei só que não vai determinar a minha vida a minha vida vai continuar não mais no programa vocês não me verão mais dando aquele bom dia caloroso todos os domingos mas vocês vão continuar me vendo aqui no Instagram fazendo algo que eu amo extremamente que é criar conteúdo pra vocês que é dividir um pouco da minha vida e histórias da minha família e passar o que eu acredito aqui com vocês mostrar um pouco de quem é a Luma e saiba que eu vou continuar nesse mesmo propósito trazendo vídeos que eu acredito que sejam relevantes trazendo dicas pra vocês e nada disso vai determinar a minha vida vai determinar quem eu sou porque eu sei que eu sou muito mais do que o meu peso que eu sou muito mais do que a minha aparência que o que tem dentro de mim é o que tem de mais valioso e é por isso que cada um de vocês me acompanham aqui e estiveram aqui por todos esses quatro anos que eu venho me dedicando na história do Instagram e eu agradeço de coração e é isso gente muito obrigada de verdade ah e antes de desligar eu não poderia deixar de passar a mensagem que está bem na bio do meu Instagram que o padrão o único padrão que deve existir é o de ser feliz e é o de ser feliz desligado te4 que deve ser justamente e depois eu vejo e depois eu vejo eu vejo